Fala galera, aqui que eu me chamo o Bia. Eu me chamo o Nicolas. E hoje nós vamos reagir ao que, meu amor? É, blogueiras e suas pubs, entre aspas. Estamos trazendo esse vídeo aqui porque ele foi o vencedor de uma enquete que colocamos lá na nova comunidade. Isso, porque a gente reagiu recentemente ao... O Felca, usando a base da Virgínia, e aí vocês gostaram muito. E aí a gente está pensando em ficar constantemente trazendo os vídeos e, normalmente, a gente vai colocar uma enquete lá na comunidade para saber qual é o que traremos primeiro. Beleza? Então, dito tudo isso, se embora pro react. Então galera, vamos lá começar aí. O link vai estar onde, amorzinho? Na descrição aqui para vocês. Show 3, 2, 1, play! Eu não costumo ser um cara preconceituoso. A não ser que a gente está falando de blogueira. É o preconceito da pior espécie. As pessoas que você chama para sair, ela chega com o celular na sua cara. Ela fala assim, dá um alô para o pessoal aqui. É o do Ebo, do... Aí você fica olhando ela. Ela para assim e fala assim, minhas stories. Você pode me ajudar? Vai, vamos de novo, tá? Olha com o que eu estou aqui, gente. Já um do serpente, né? Eu estou no Instagram, conversa um pouco. Eles falam assim, ôi, gente, tudo bom? Será que é assim mesmo, hein? Ela agradecer, falar alguma coisa. Você olha, ela está no celular, assim. Daí você fala assim, deu certo? Daí ela fala assim, espera um minuto. Estou postando. Daí você vai começar, porque você já está meio mal, né? Falando, pô, não sabia que ia ser assim. Daí você está comendo numa boa, meio retraído. Ela fala assim, oi, desculpa, querido, incomodar. É que eu ouvi o seu pratinho. Ele está assim, tão arranjadinho. Está bem colocadinho, assim. Eu pensei se eu podia fazer um story, um negocinho, assim, um storyzinho. Você para, assim, os olhos falam assim, puxa, que ser humano é desprezível. O que é que ele está fazendo isso comigo? Você fala assim, pode? Tranquilo. Daí você fica esperando, se encher de fome. A pessoa nem conhece a outra, hein? A gente bateu uma foto. Isso é real, isso acontece mesmo, será? Muda. E você estava soleito de morte, morrendo. Ela chega e fala assim, nossa. Ai, fiquei tão triste com a notícia que você está, né? É morrer do seu estado. Pode me encargar, Diego. É tão triste, é tão triste. Uma pena. É tão forte. Puxa, ver você assim é tão forte para mim. Vamos fazer um story? Posso postar? Já está gravando. Eu estou morrendo. Eu tenho o médico que falou que eu tenho três dias de vida. Ele falou assim, ai, eu sei. Eu sei, mas isso aí dá um like danado. Blogueira, né? Blogueira, Instagramer, TikTok, tudo a mesma coisa. Eu farei mesmo saco. Eles usam vários nomes para o mesmo mal. O diabo. Gente. Vários nomes. Vamos ver uns exemplos aqui. Você vai com o dedo que eu estou falando. B. Smash, 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 smash. Smash, 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 smash. E toma, eu já tomei hoje. Então eu não vou tomar agora. Conhece ela? Conhece a Clavins. Mecha para vocês verem. Essa você conhece também? Ó, dá para pegar uma mecha grande, tá vendo? Não, não estou daí não. Encaixa assim. E aí eu vou passando no cabelo, deixa tão macio. Nossa, Flá, mas isso aí está bom. Porque o seu cabelinho está parecendo um sabongo de milho. Isso aí está parecendo um sabongo. Assim, quando eu vou viajar, que eu pego estrada. O que é isso? Eu passo um milharal assim. E daí eu paro, que eu gosto de ficar apreciando os milhos, né? Eu acho que é ele. Muito semelhante com isso daí que você está chamando de cabelo. Encaixa assim. E aí, mano, falar de cabelo de mulher é pesado. Puxa, Flá, eu acho que você pegar uma mecha antes daí e colocar na batente da janela. Aí vem uns pombinhos fazer ninho. Essa aqui, eu não gosto. Aí fica resistente. É isso. Meu Deus. E se você botar fogo nessa porcaria, ela dá um bom material pra fogo. Olha que bacana. Caraca. Pega a dica, bota fogo nisso daí. Que essa fibrinha mais durinha, ela dá um bom material pra fogo. Pega bem, espalha bem. Ah, não. Vou usar sim. Vou usar sim. O... O que eu disse? Eu não preciso de uma fibrinha pra fazer corda? É bom, eu pego uma mechinha assim. Dá pra enrolar, fazer uma cordinha. Um nozinho. O cabelo dele dá pra fazer isso. Às vezes dá pra fazer um paviozinho de vela. É versátil pra caramba. Quero mostrar pra vocês. Eu tô aposentando da minha vida a chapinha. É, essa daqui a primeira vista é uma propaganda do normal. Ela tá falando, puxa, eu tô aposentando na escola. A chapinha, né? Encontrou um produto melhor. Mas é que tá? Você vê ali do lado, ó. Olha o que tá ali. Olha que bacana. A chapinha. Esquentando ali do lado do marmo. Eu tô aposentando. Tá aposentando como, minha filha? Tá na tomada. Tá plugado. Não tá nem desplugado. Já tá esquentando? Gente, que horror. Tá prontinho. É só desfrutar. Ela só terminou o story. Você pegou a chapinha e falou, vixi. Vamos rápido, que eu preciso sair. Caraca. Eu sou uma promoção de leve 3 e pague 4. Leve 3 e pague 4. Oxi. Rapaz, mas você é bom. Meu povo. A Ju. A Ju. Olha esse daqui. A Juliette, uma diva, uma rádio. Nossa, é bem o do iPhone. O do iPhone? Foi fazer uma live patrocinada pela Samsung. Onde é isso? 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 Esse daqui? Opa. Esse daqui, eu acho que passou no outro vídeo lá, que ele até comentou da Ju. Então, é esse daqui o primeiro vídeo que ele fez, né? Tá. Vamos lá. Onde o cara falou assim? Ô, Ju. Fala que você usa Samsung. Mostra pro pessoal. Fala que você gosta. Vende bastante, Ju. A gente confia em você. Nós da família Samsung te amamos, Ju. Você é uma guerreira. Olha o que foi tudo, né? Botou a câmera, botou a iluminação. Eu fui gravar a live. Gente, eu tenho muitas pessoas. Pera aí que eu tenho um celular. Olha o tamanho do iPhone. Olha a branca do iPhone. Olha que iPhone bonito. Olha lá pra um tijolão do iPhone bonito desse. Vigoroso esse iPhone. Meu Deus, velho. A pessoa ainda toma da mão dela. Né? Vem, ei, ei. Muitas pessoas. Pera aí que eu tenho um celular. É quando eu boto a cara na ring light, meu olho fica coisando. Olha, ela desfaçando. É o ring light? Eu não li direito não, me dê aqui. Me dê aqui. Ela fala, eu não li direito, me dá meu iPhone 23. Aí, não, Juliette, a live é da Samsung. Você tá ficando louca, meu amor? Ai, desculpa, gente. Esse ring light que tá mexendo comigo. Eu esqueci, gente. Eu vou do zero, recomeço. Ele fala, não, é live, burra. Ela, ai, gente. A Samsung é bom, tá? A Samsung é bom. Vocês vão ter que confiar em mim. Eu uso iPhone, mas vocês vão ter que confiar em mim. Ele fala, Juliette, você tá fudendo tudo. Você tá fazendo um roubo do financeiro da Samsung. Não era bom ela aparecer com o Samsung lendo algum comentário, alguma coisa, não? Fala mais, tá? Ouviu. Eu sou louco, né? Agora, ela podia falar verdade. Fala, gente, eu uso iPhone. Gente, que gafe, velho. Meu Deus. Eu uso iPhone, não abro mão. Mas Samsung, se você quiser comprar, é bom também. Agora, se você vendeu, você podia falar. Ela podia. Um beijo, Ju. Você arrasa, viu? Eu arraso. Eu falo, não sou uma pessoa ruim mesmo, viu? Vem pra seita. Vem pra seita. Eu recebi o meu lipfóris. Vem há 15 dias, tá? E desde lá eu venho usando. Já perdi medidas e uns quilinhos. É a Kelly. É o melhor metabolismo e auxilia da inibição do apetite. Aí você vai me perguntar assim. Mas o batom faz isso tudo? Sim, sim. Batom que emagrece. Não, isso aí já é viagem já. Só de passar. Eu queria um batom desse. Até eu passava, meu amigo. Kelly, você não tá chapando, né? Muito desgrilando. Batom que emagrece será, menina? É emagrece da forma mais fácil. E aprovado pelos melhores laboratórios. E se eu passar no meu cu, o Kelly Key, esse batom, será que ele vai emagrecer o meu cu? O meu cu é baixadinho. Ou Kelly Key, que eu tenho hemorróida? Será que esse batom vai emagrecer? Ai, que horror! Ele vai ficar sequinho? Ou Kelly? Responde? Bom, que bagulho mais foda desse. Que horror! É, batom que emagrece. Imagina você comer esse doido aí, fodeu. Vai esturricar, vai ficar top. Nossa, diferente, pô. Bagulho pra quem é safo, é tu pegar meia dúzia disso daí. Esse batom é emulsificar com água? Com água e comer. E bebe, ó. Assim, bem, bem, bem toque. Daí você pega, bota sucrilhos, bota no escabó. Às vezes fazer uma sopinha com aquele escado do Knorr. Nossa, daí fodeu. E o bagulho vai fazer milagres, hein, Kelly? Ei, Kelly Key. Não é você que é Kelly Key? Nossa, Kelly Key. Nossa, é a sua, Kelly Key. Olha nos meus olhos. Tá com medo? Enfim, é óbvio que emagrece mesmo, né? Kelly Key não ia fazer um anúncio falso. A única coisa é que você tem que passar o batom e fazer uma redução de estômago. São dois passos essenciais. Sem parar disso, né? Sem um segundo não funciona. Sem... Não é certo. Um batom testado e aprovado pelos melhores laboratórios de pesquisa do país. Vai andar, Kelly Key. Vai andar. Esse batom... Quer dizer... Tá bom, vamos pro próximo. Esse aqui é o tenebroso. Sabe quando fala... Ah, aquele ali é o tenebroso. Esse daqui. A Vitu Bérculo foi patrocinada por aqueles sites de aposta. Sabe aqueles sites de aposta que fica o negocinho subindo? Daí você bota o dedo no seu botico, ele vai parar e vai chupar teu dinheiro. Tô apostando com 40, gente. O objetivo é não deixar o aviãozinho explodir, ele vai subindo e multiplicando o que você colocou e você tem que parar na hora que você sentir. Ai! Chega! Peraí. Parece que tem alguma coisa errada com esse vídeo. Rapaz, você tá clicando três vezes pro botão e é assim mesmo? É o celular? O celular tá estragando? Agora tô postando 50, ó. Ele vai subindo, subindo, subindo. O que que tá acontecendo? Ah, tá subindo. Tá certo? Ah, mas quando clica... Olha o que acontece. Não vai. Uuuuuh! Chega! Tá bom, tá bom! Puxa, não vai. É isso mesmo? Tá errado, não? Fala. Ah, gente. Ah, que tudo. E eu parei a nossa pôr, não perdi o dinheiro. Ah, editado. Rapaz, era um vídeo. Nossa! Muitíssimo! Olha só, eu acompanhando, ansioso, a navezinha, empolgado, me engajando sentimentalmente com o bichinho. Fala. Ô, YouTube, você não tem vergonha na cara, não? Meu! Eu sou imbecil? Eu sou imbecil pra você? Isso aí eu não sabia, não. Eu sou imbecil? Me chama de imbecil? Eu não sou imbecil pra você? Pois é, pessoal. Deixa eu explicar o que acontece nisso daqui. A casa de apostas espertinho, como são, chegou na Vi e de... Meu Deus! Vario? Não, é com vario. Falou assim, olha, faz o seguinte, Silvio. Anuncia o nosso negocinho, nosso produtinho venenoso. Mas o que que você faz com o negócio, meu Deus? Você sabe, né, Vi? Nós não é trouxa. Aí o YouTube falou assim, claro. Claro, claro que eu sei. Ninguém é trouxa aqui, não. Imagina! O YouTube, você entende a gente tão bem, não sabia? Você é a nossa estrelinha dourada. Por isso que a gente escolheu você. Mano, pelo amor de Deus. Você é especial pra gente, sabia? Pois bem, como o jogo em si é roubo, é fraude, você pega e te dá um videozinho, ele vai ficar rodando. Daí você, quando o nome é... Você tem que clicar no tempo certo. Clica no tempo certo. Esquematizado. O YouTube tá clicando as besteirinhas que aparecem na tela da YouTube e falou assim, perfeito, quando eu começo? Chega! Tá bom, tá bom! Eles vendo isso assim, não, YouTube, você tem que clicar no tempo certo. A gente não te mandou direitinho? A gente não te explicou direitinho? Você tem que clicar no tempo certo, senão fica parecendo que é um video. Não que não seja, mas não pode parecer. Ai, que tudo. E eu parei antes, eu não perdi dinheiro. Ai, YouTube, você deixou a marca d'água do CapCut. Você tá fudendo a nossa economia, YouTube. Nosso financeiro, a gente tem um rombo agora por causa de você, YouTube. Você quebrou nossa perna com machadinha. Aposta, né? Aposta. Hoje em dia tudo é aposta. É aposta. É uma aposta. Qualquer lugar que você vai, tem aposta, bicho. Não tem como fugir. Tá em todo lugar. É verdade. Tá isso daí. Isso é tudo satanismo, tá, gente? Satânico, tudo satânico. Aposta, é tudo satânico. Não cai não, gente. Não cai não. Sabe uma coisa que dá dinheiro? É um dinheiro, assim, legal. É pra trabalhar. Trabalhar dá dinheiro. Trampo, trampo. Agora, você acha que você vai ganhar dinheiro com um navizinho, apertando em botãozinho com um peixinho, com um bichinho? Você acha que o mundo é um conto de fadas, irmão? Tu tá vivendo numa fábula? É a vida real, meu parceiro. Tu tem que trabalhar pra ganhar dinheiro. Não, que o Felipe Neto falou que é bom. É cá que vai falar. Pagando bem, ele vai vestir até calcinha e batom e sair desfilando. Até eu, pô. Até eu faz isso, né? Boto uma sainha. Fico bem gostosinho e vou fazer meu serviço. A vida real é dura, não tem jeito. Não cai em conversa, não. A vida não é pequeno príncipe. Mano, essa daí... Nessa daí, curte esgrilo, viu? Estudar. Não vai ficar clicando em bichinho, em peixinho. Tá ficando louco, pô? Até a próxima. Galera, mano, é incrível como esse cara sempre consegue pegar... Velho, é porque ele pega uma coisa que já deu bosta e ele consegue transformar em comédia. E, tipo assim, aquelas comédias ácidas gostosas. E o mais legal que eu acho é do jeito que ele faz. Porque quando ele vai começar a interpretar, ele... Mano, é incrível como ele consegue pegar um tema que é difícil de ser abordado e ainda conseguir tirar algo de comédia do jeito ácido que ele consegue. E eu tenho certeza que ninguém espera. Eu acho que é por isso que esse cara sempre consegue bombar com coisas que provavelmente ninguém nem tinha pensado em fazer algum vídeo. É incrível. Galera, tô gostando muito da gente tá trazendo aqui os vídeos do Felca, né? Porque como o Nicolas falou, né? Ele consegue pegar um tema que às vezes é até difícil de lidar. E ele traz uma forma de humor completamente diferente. Porque pra quem não entende, pode achar que o Felca tá atacando as pessoas. Mas não. E é verdade. É verdade. Pelo contrário, é esse humor ácido dele que eu acho que todo mundo gosta, né? No fundo, ele fala coisas que todos nós gostaríamos de falar. Mas não temos muitas vezes coragem. Exato. É aquele humor ácido que a gente gosta. E ele sempre consegue, acho que, fugir pela tangente porque ele finaliza e já vai pro próximo. Aí ele solta aqui uma pérola aqui e já finaliza e vai pro próximo. É muito bom. E possivelmente nós iremos continuar trazendo os vídeos do Felca, beleza? Caso você tenha alguma indicação de outros vídeos, tanto do Felca como de qualquer outro streamer, é só deixar onde? Aqui nos comentários. Então, galera, é isso. Estamos sendo por agora e... Até a próxima.